Fala galera, Chakesplay na área, com mais um vídeo para vocês, mostrando um item raro da minha coleção de consoles aqui no canal Chakesplay para vocês exclusivamente, por isso galera, para trazer mais conteúdo para vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar os vídeos, beleza galera? Para que vocês possam me ajudar a chegar aos mil inscritos, beleza? Então, vamos ao que interessa, esse aqui é o Game G100, mas também conhecido como Game Kid SP Advanced, é o clone do Game Boy Advance da Nintendo, beleza galera? E esse console, ele foi cedido por um canal aqui da minha cidade, que é o Alex Portugal, vou deixar o link na descrição aí para vocês, tá? Ele faz Playstation 2 portátil, é um youtuber já considerado grande e vou deixar até um vídeo aí para vocês verem ele montando o videogame, né? O Playstation 2 portátil e tudo, e também ele falou que já está produzindo um novo modelo e vou estar fazendo aqui para o canal também o review para ele, beleza? É um parceiro aí do canal, e queria muito agradecer ele, por essa oportunidade de fazer um unboxing desse console, que é um console exclusivo, pois ele, eu não vi assim na internet, fiz uma pesquisa, só vi um cara vendendo lá a carcaça, mas no videogame mesmo eu não vi, tá? Então, vamos fazer um unboxing aqui, beleza? Então como vocês podem ver, é uma caixa simples, né? G100, tá? Aqui vem falando, 32 bits, suporte, carol, suporte, várias linguagens, né? Então ela vem bem simples, tá? Então vamos abrir aqui para mostrar a vocês Olha que lindo é esse videogame Portátil Do Super Famicom Tá? O desenho Da carcaça é essa Vamos pegar aqui Então dentro da caixa vem o console Vem também o cabo para carregar E também vem um manual Organizar aqui Então vem escrito Game Kid Advance SP 32 bits Beleza? Manualzinho Manualzinho É bacaninha Tá? Bem Bem simples Só tem Só abre aqui, ó Como se fosse uma cartilha, tá? E Vem falando que Aqui também O que vem Vem o console O adaptador, né? O adaptador, né? De cartão de memória O cartucho, né? A bateria de lítio O cabo USB e o manual Beleza? Então ele já vem o cartucho Então ele já vem o cartucho que você pode adaptar o cartão de memória E aí, é... Colocar os jogos Pra rodar E dentro dele já vem 250 jogos em um Beleza? Aqui fala que ele te suporta também Jogos de GBA, GBC Game Boy Color Game Boy Super Famicom Ou Super Nintendo Sega Mega Drive, né? É... Arquivos BIM, né? Que é de Mega Drive SMC é do Super Nintendo também Do NES CPS1 E CPS2 Que são dos Arcades Mas Vamos continuar aqui E aqui fala que não vem Incluído a fonte, né? Pra você Carregar Mas você pode usar de celular, né? Uma fonte de celular Normal Beleza, galera? Então Vou passar isso aqui pra cá Vamos usar o console aqui Olha como que ele é bonito Tá? A carcaça Do Game Boy Advance SP Vem com símbolo da Nintendo ainda Muito bem feito Tá? É a carcaça do Game Boy Advance mesmo Aqui tem o botão de volume Tá? Os botões LR Dá até um barulhinho bacana Um clique Vem a entrada pro Cabo Link Do Game Boy Advance Do Game Boy Advance Tá? E aqui pra carregar A carcaça é muito bonita Muito bem feita Deixa minha câmera focar aqui Aí Muito bem feito Aqui é o lugar Onde que tá a bateria Tá? Escrito até Game Boy Então é uma carcaça Original Aqui como vocês podem ver Vem um Game Cartridge Né? Que é o cartucho Que é adaptador E aqui tá um Um Cartão de memória De 16 GB Que eu coloquei Tá? Coloquei alguns jogos nele E Vamos ligar aqui Pra vocês Verem Tá? 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 Ah tá E aqui Tem o botão Start Select A B Aqui O D-Pad Né? E aqui também Tem esse botãozinho aqui Que serve Pra entrar no modo De descanso Vou ligá-lo aqui Pra vocês verem Mostrar a tela dele aqui Tá? Pra vocês verem É porque na gravação aqui Não fica tão bonita a tela Mas Ela é bem bonita Bem clara Tá? Então aqui ó Aparece Arcada Que é os jogos de arcade O disco Que é os jogos Que estão gravados Dentro da memória Do próprio videogame Tá? E aqui é o cartão SD Que é os jogos Que estão na memória Aqui na arcada Tem vários jogos Tá? Capitão Comando Final Fight Final Fight Entre outras Franquias Tudo do Da versão arcade Fazer esse clique Fazer esse clique É até gostoso Clicar aqui É apertar os botões Aí são vários Tem aqui São 18 jogos Arcades Vou rodar aqui Vou rodar aqui O Cadillac Dinossauros Pra mostrar a vocês Que roda Perfeitamente Pegar qualquer personagem Uma imagem aqui Pra mostrar a vocês O som dele é bom Então dá pra jogar Tranquilo O Cadillac Dinossauros Tá? Muito bom Tá na gravação Aí não mostra Aqui Parece que é Meio claro E tudo Mas é bem A tela é bem Bonita Bem bacana Pra jogar Então aqui Você aperta Start Select Aqui você pode Gravar Fazer a gravação Do Save State Tá? Arquivo Arquivo Instantâneo Você pode Fazer a gravação Tá? Arquivo Aí salvei Aqui você pode Voltar Start Select Arquivamento Instantâneo Ler arquivo Aqui você pode Escolher o slot Também Né? Ler arquivo Certinho E volta A tela Que você estava Beleza? Bem prático Bem tranquilo Vou sair Aqui do jogo E aí já volta Pra tela Inicial Ok? Ok Aqui no disco Tem os jogos Tá? Tem jogos De Super Nintendo Jogos De GBA Tá? Mario Kart Aqui Aqui é o lugar Onde tem uns 250 jogos Tem jogos De NES Também Nintendim Muito jogo Bom Muita coisa Boa Aqui tem um Super Mario Tá? Super Mario 2 Super Mario É um clássico Né? Até a Nintendo Tá querendo matar o Mario Mas Ele não morre Aqui no canal Shakespeare Não Beleza galera? Porque aqui é nostalgia E se é nostalgia É Shakespeare Joguinho top aí Pra mostrar Pra mostrar vocês Então aqui é só apertar Status Select Você pode salvar Ou Sair do jogo E voltar pra tela inicial Lá Ok? Bem prático Bem tranquilo Eu vou Eu deixei mais Esse videogame Para Para Jogar mais Os jogos De Game Boy Advance Né? Tem a ladinha Aqui Tem vários E vários jogos Beleza? Rolar mais um jogo Aqui Deixa eu colocar Um jogo De Super Nintendo A tela dele é muito Bonita Muito Retrate Ó Pode mexer Muito boa Muito bom Lembrando galera Que não é todos Os jogos De Super Nintendo Que funciona Tá? O som É bonzinho Tá? Não é 100% Mas é bom Dá pra jogar Tranquilamente Pegar o pano Aqui E tal Então bem Se eu quiser fazer O Save State Aqui dá Retornar para os jogos Tudo direitinho Vou sair do jogo E vou mostrar A vocês aqui No cartão SD Que eu coloquei Vários e vários jogos Coloquei como Astro Boy Tem o Dragon Ball Advanced Adventure Advanced Adventure Tem Castlevania Dokei com Coloquei vários e vários jogos Aqui F0 Tudo de GBA Então ele roda Melhor o GBA Então eu vou deixar Mais como central De emulação Do GBA Coloquei o Kirby Aqui também Joga o Mario Kart Musiquinha Nostalgia Aí Pra vocês Mario Kart GBA Top Funciona P perfeitamente beleza os jogos de super nintendo não vão funcionar tá porque eles travam né nos controles travam aqui eu testei mas não deu certo só mostrando um pouco da game play né galera vou sair aqui de novo então esse aqui foi mais um box no canal beleza galera mostrando vocês aí o que tá rolando aqui é o Donkey Kong 2 tá então galera não se esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho deixar seu like comentar e compartilhar beleza esse super console tá que roda GBA o Game Kid SP Advance tô jogando muito beleza e com o modelo do Super Famicom tá bom beleza muito obrigado quem chegou até aqui assistiu valeu e fui e aí 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 O que é isso?